Adamu Nureni Azazira Muntari Di Adaika Mohandaru Kama Seidu Antoni Amkwa Wikiri Amagitaza Kofara Yami Koyo gobana Ki moyongodoni Parana kopi Kasimanakita hini Sadiku nanome Basipa hunu pite Aki abakita kari Nha Zagamua-se Nha Giro-yo-de-re-re-sum Koyongobaru Nha Kerebiniga Aqui aba Koyongkari Aqui ansumkari Ansumdi Koyongkari Minh Bhiti Minha Annal Minha Annal Minha Annal Minha Annal Amém. 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 Seca Mani Seca Mani De nada de nele Seca Mani Tarei Adai Imino Antunofuo Eka potencouma na tade de nele De nada de nele suica Mani Música 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 Música